Rapaz, eu amo essa mulher e não tem jeito Pode já se preparar Manda vir mais uma que hoje eu vou pagar Que essa conversa pode demorar Eu vou desabafar Amigo, eu amo essa mulher Em cada copo de cerveja a tristeza cresce Em vez de acabar, a sede só aumenta E a dor não vai parar Não tenha dó de mim, você bem que me avisou Pra não me entregar Se ela me deixou sem motivo ou por alguém Eu não sei Não sei se me levanto amigo ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, de pedir não dá Eu te chamei amigo porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse porre da dor Amigo, eu amo essa mulher Em cada copo de cerveja a tristeza cresce Em vez de acabar, a sede só aumenta Se a dor não faz parar Não tenha dó de mim, você bem que me avisou Pra não me entregar Se ela me deixou sem motivo ou por alguém Eu não sei Não sei se me levanto amigo ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, de pedir não dá Eu te chamei amigo porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse porre da dor Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, de pedir não dá Eu te chamei amigo porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse porre da dor Esse porre da dor